Na qual eu já vou abusar aqui do conhecimento da nossa expert em jornalismo, a Deise, ontem à noite seria realizado o debate entre Bolsonaro e Lula na TV Record, mas o petista não compareceu. Com isso, a emissora fez uma sabatina com o atual presidente, que chamou o adversário de fujão, em diversos momentos. No mesmo horário, Lula participou ao vivo do podcast do youtuber Cauê Moura. A live com o ex-presidente teve um pico de 160 mil acessos simultaneamente, enquanto a sabatina de Bolsonaro na Record chegou a bater 10 pontos de audiência, o equivalente a quase 8 milhões de telespectadores na TV. Deise, que estratégia pode estar oculta para essa negativa para o debate do presidente Lula, se ele vai debater na Globo, o que se espera, o que aconteceu no SBT e na Record. Você acha que isso foi um acerto, um erro? Eu estou anotando aqui para não esquecer. Eu acho que, nesse ponto, o ex-presidente Lula não está com uma estratégia. É fato, em todas as aparições midiáticas do ex-presidente Lula, que ele teve problemas. Então, eu vou lembrar só de alguns casos aqui. Por exemplo, no Jornal Nacional, ele está com um problema de voz. Eu não estou fazendo nenhum julgamento aqui, mas é nítido que o ex-presidente Lula tem perdido a voz em todas as manifestações midiáticas que têm ocorrido. No Jornal Nacional, ele ainda cometeu uma gafe que pode ter custado o apoio do agro, que foi quando ele chamou o setor agro de direitista e fascista. No último debate da Bandeirantes, ele perdeu a voz de novo. A gente sabe que campanha eleitoral exige uma aptidão física e mental, que chega no final as pessoas estão exaustas, mas ele perdeu a voz no debate da Bandeirantes e cometeu um erro imperdoável em debates, que é a má administração do tempo, deixando o presidente Jair Bolsonaro falar por praticamente sete minutos sem interrupção. Então, é consenso, e eu acredito que a campanha dele tenha percebido isso, que ele não tem ido bem nessas exposições midiáticas. Fora também todo o processo de que quando eles ficam frente a frente, normalmente eles ficam nervosos, né? Exceto no último debate da Bandeirantes, que o presidente Jair Bolsonaro estava extremamente calmo e o Lula ficou mais nervoso e mais perturbado. Mostre-se isso com a má administração do tempo. Então, eu não acredito nem que seja uma estratégia para beneficiar o ex-presidente Lula. É simplesmente para não correr mais o risco de tantas gases. Uma estratégia que nasce do medo. Exatamente, porque todas as exposições dele não foram benéficas para ele. Então, é mais confortável um podcast que tem um clima menos tenso, menos formal, do que a exposição tensa da televisão, né? Então, evitam uma gafe. E, Tomé, se eles não conseguem evitar o próprio medo, vencer o próprio medo, como é que eles estão vendendo aí que a esperança vai vender o medo? Vai vencer o medo? Pois é, pois é. É uma pergunta que está todo brasileiro se fazendo hoje. O ex-presidente Lula, ele é muito raso em argumentos. Porque quando se começa perguntas que falam do Brasil, né, do passado, das suas duas gestões, das duas gestões do governo Dilma, do PT, não tem o que se falar. Todo mundo sabe o que aconteceu com o Brasil, Pavinato. É muito claro. O Brasil foi entregue com mais de 14 milhões de desempregados. As nossas estatais foram todas assaltadas. As pessoas que eram mais simples, que melhoraram de vida, foram enganadas. Se utilizaram da simplicidade, da pureza do povo brasileiro, para poder assaltar o Brasil. Essa é a grande realidade. Não sou eu, Tomé, que estou dizendo não. Vejam o que foi a Operação Lava Jato. O quanto de dinheiro foi devolvido para os cofres públicos. É muito claro o que aconteceu no Brasil. Só que, infelizmente, se passa a mão na cabeça dessa gente. A grande mídia não leva a verdade. Não conta o que acontece. E, ao contrário disso, tentam taxar um presidente que é grosso. Muita gente, em casa, o pessoal brinca, ele parece o Shirek. É verdade, mas as ações do presidente para com o Brasil são ações totalmente divergentes do que aconteceu no passado. O Brasil está dando certo. O Brasil voltou a ser um país bem representado, com pessoas sérias, trabalhadoras, preocupadas com a sociedade. Então, cada um dos brasileiros que consegue enxergar, que tem a claridade disso, está realmente muito incomodado. Muito sem dormir à noite, pensando o que vai ser do Brasil se eles voltarem novamente a governar o país. Então, essa é a nossa grande questão hoje, Pavinato. Muito bem. Você acha, Abissoli, que no último debate, essa questão do Roberto Jefferson de hoje, ela vai ser muito explorada? Ou não vai entrar? E eu falo isso claramente, a campanha do PT não vai se utilizar disso num eventual debate na Rede Globo? Olha, Pavinato, eu acho que o que está acontecendo é o que já foi falado aqui. O presidente Lula não tem tido bons desempenhos nos debates e a campanha petista tem contado com o seguinte fator. Quanto menos voto perder nessa reta final, melhor. Ele sabe que cada participação dele em debate, ele tem mais perdido do que ganhar os votos. Talvez tenha sido uma surpresa, né? Muitos diziam na eleição passada, ah, porque o Bolsonaro sofreu aquela questão da facada e não participou de debates. Isso ajudou ele, porque se ele tivesse que participar, não teria um bom desempenho. Está aí a surpresa das eleições desse ano. Não só ele tem participado e surpreendido, talvez até ele mesmo tenha se surpreendido, porque tem trazido dados, tem conseguido confrontar com argumentos a candidatura do Lula e isso tem feito com que o Lula fuja dos debates. Então, o que todos pregavam no início das eleições, ah, o Bolsonaro não vai em debate, o Bolsonaro isso e aquilo. Ele, sendo presidente da República, poderia até ter evitado a participação em alguns debates e é estratégico que alguns mandatários não vão. É só olhar em alguns estados que candidatos a governadores que iam à reeleição não participavam de debates. O Bolsonaro, ao contrário disso, é o único que tem comparecido em todos e o Lula tem fugido. Isso me parece que seria uma estratégia da campanha petista, puxar a questão do Roberto Jefferson, se tivesse um candidato que tivesse preparado e seguro de participação num debate, que não me parece que é o que tem acontecido com o Lula. Nos temas mais óbvios, ele não conseguiu ter respostas até hoje. Naqueles temas que todos sabem que poderiam ser as cascas de badana para o Bolsonaro, ele não tem conseguido desenvolver argumento. Então, eu diria, será que o Lula vai participar do debate da Globo? Talvez participe. Se participar, qual desempenho vai ter? Talvez, será que ele é necessário ou possível dentro da sua insegurança de participar de um debate, já que todos que vêm participando até agora têm saído menor do que entrou. E aí, Capês, estratégia do Lula de não ir para o debate? Será que ele vai para o próximo? Essa questão vai ser explorada? Será que o TSE vai proibir essa questão de ser explorada? O que será que vai acontecer com esse país, professor? Que é uma estratégia evidente, não há dúvida nenhuma, né? E outra coisa que está me surpreendendo muito é o candidato Jair Bolsonaro calmo, tranquilo, pontuando as questões com muito conteúdo, saindo de perguntas que são verdadeiras ciladas de uma maneira clara, sem fugir, sem evitar o enfrentamento da questão e respondendo de maneira direta, objetiva e satisfatória. Olha, realmente isso tem sido um consenso, até mesmo nos adversários, eles estão muito surpresos com essa postura. E acredito que seja uma estratégia, porque evidentemente ele tem saído melhor do que o candidato Lula em todos os debates, em todos os confrontos. Agora, essa estratégia, eu não quero aqui entrar no mérito dela, mas deixar o adversário falando sozinho, sem contestação, não sei se é melhor ou pior. Talvez arriscando dar gafes, respostas equivocadas, fosse menos danoso e menos prejudicial. Eu lembro de uma candidatura em São Paulo, era o governo de estado em 1990, o Tomé não tinha nascido ainda, era o Paulo Maluf contra o Fleury, Luiz Antônio Fleury Filho. E o Fleury virou, estava à frente, quando teve um último debate, o Fleury não foi. O Maluf explorou muito bem e quase, a eleição foi 50,5 a 49,5. Então, eu acredito também que o candidato Bolsonaro tem crescido muito, tem aumentado muito já, pesquisas inclusive apontando que ele virou. Então, eu acredito que isso aqui deva também ao seu desempenho nesses debates. Desi, deixa eu fazer uma última pergunta sobre esse tema ainda. Que mensagem o candidato do PT passa ao público quando ele deixa de ir num debate na TV Record com o número de telespectadores, com o número de brasileiros, que vão estar acompanhando esse embate de ideias, e vai para um podcast quase que desconhecido, no mesmo horário? Olha, Pavinato, eu tenho uma posição muito firme em relação a debates. Eu não voto em candidato que não vai a debate, porque eles passam o ano inteiro falando que as pessoas têm que se interessar por política, se interessar por eleição, e aí no momento em que eles podem ser confrontados, eles fogem. Então, é a minha participação, mas a tua é até ali. Mas essa estratégia do ex-presidente Lula é justamente por isso que todos abordaram aqui na mesa. Existe sim uma dificuldade dele para responder algumas questões. A própria pauta da economia tem sido bem sensível para ele. Ele está com esse discurso de a garantia sou eu. Então, não fala o nome do ministro, não dá esses nomes e não consegue responder algumas questões do passado, inclusive. Então, é uma estratégia arriscada, mas também, eu acredito que pelo lado da campanha dele, ele deva estar pensando que é melhor isso do que enfrentar problemas que são nevrálgicos para a administração dele e da ex-presidente Dilma, né? É uma estratégia. Se é boa ou não, eu acredito que não é boa, né?